Antes de você, talvez não seja o resto de outros motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas do meu lado não é de sair Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma amiga sua Tá ficando doido, rapaz? Você tá ficando doido? O que que é? O que que amiga minha gente seria, rapaz? Rapaz, mas tô ficando um almoço aqui, cara, isso é a letra da morte Você tá ficando besta, rapaz? O que que teria a outra aqui? Isso é a moça Se ajeita, rapaz, se orienta, se orienta, rapaz Se eu tivesse que ter três Isso é a moça, rapaz! Se ajeita, 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 rapaz!